Oi, amiguinhos! Bem-vindos à Turma Maluca! E hoje temos um vídeo muito especial! Especial! Sim! Sim! Por quê? Ah, me enganei! Nós vamos jogar... A roleta! Como? Sim! Vamos girar a roleta e teremos que cumprir o desafio que sair! Sim, eu só não quero que caia o polvo! Pra comer ele! O bolo! Round número um! E quem começa? Bom, eu começo! Estão prontos, cachorros? Sim! Então vamos nessa! Tô nervosa! Ah! Quem? Maquiagem! Não! Como? Não, 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 Adri! Presta atenção! Isso aqui tá do lado do polvo! Quê? What? Ficou com o polvo, coração! Um polvo pra mim? Não! 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 Por favor! Corre! Pegue ele! Pegue ele! Socorro! Socorro! Segura ele! Não! 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 Me solta! Ok, ok, ok! Eu me rendo! Mas, por favor, como é que é esse desafio? Esse desafio consiste em que esse senhor polvo aqui, você vai ter que... Que poder! Que poder! Ah, não! Eu vou fechar os olhos, ok? Devagar, devagar! Come! Tem um gosto muito ruim, né? Se prepare para o próximo round! Ah, não! Olha o novo pet da Adrie, o senhor polvo! Ele tá morto! Que nojo! Vamos logo para o próximo round! Não, obrigada! Bye, bye! Sim! Ha, 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 ha! Agora é a vez da mamãe! Ai! Sua vez! Vai, mamãe! Escolha esse aqui! Sim! Vamos ver! Ah, o que vai sair? Maquiagem! Eu adoro isso! Sejam bem-vindos mais uma vez ao concurso de maquiagem! Onde a mamãe será maquiada pela Adrie e pelo papai! Ai, meu Deus! Vamos adicionar a essa linda maquiagem algumas coisinhas, como por exemplo, creme... Não se mexe, mamãe! ...de chocolate! Adrie, acho que nessa arte tá faltando um pouquinho de chocolate! Sim! Ai, meu Deus! Isso! Ah, não! Tá muito chato! Devagar, devagar! Sim! Bom, amiguinhos! A última tendência! E assim fica a mulher mais bonita do mundo! Maquiada por Adrie-chan! Por favor, uma foto pro Instagram! Sorriam, amigas! Tchis! Diga um polvo! Polvo! Ai, não! Isso me traz péssimas lembranças! De quem é a vez agora? Minha! Ok, vamos girar! Tortada! 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 Sabe o que isso significa, pentelinha? Hein? Sim! Sejam bem-vindos mais uma vez à competição anual de Fuzilha e Nossa Gatinha! Mas dessa vez nós faremos com ovo e creme! E assim faremos um bolo delicioso! Quer dizer, uma torta! A atiradora vai dar dez voltas! E depois tentará acertar Nossa Gatinha! Quer segurar aqui pra mim? Grava, por favor! Nós já estamos prontos para jogar os ovos! Não tá encontrando, não? Ela achou os ovos! Agora tem que jogar, ok? Ok! Vamos! E é um... E é dois... E é... Quase! Quase acertou! Agora pega um pouco do creme e vai jogar! E... E se prepara para tirar mais um ovo... Dois! Ela vai jogar! Se prepara e... Go! Go! Ela se prepara e... Vai jogar mais um pouco de creme! Joga e... Go! E... Cavaleiros Strike! Direto na cara dela! Oh! Isso vai ser... Direto! E... Go! Não acertei nenhuma! Mas que sorte você tem, hein, bonequinha? Olhem que bagunça que eu fiz aqui! E essa boneca vai sair daqui toda limpinha! Vamos ao próximo round! Estão prontas, família? Sim! É a sua vez! Ah, é sério? Sim! Adri, pode girar pra mim, por favor? Forte, Adri! Forte! Girando! Ah, não! Por quê? Que sorte! Minha vez! Vamos! 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 Não repete! Não repete! Yes! Adri, é a sua vez, gatinha! Vai! Vai! Do jeito que eu te ensinei! Vai! Amato! 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 Ah, que sorte! Yay! É minha vez! Vamos! Amato! Amato! Não! Amato, não! Entende! Entende o que isso significa? Vamos arrasar, mozão! Certo, gatinha! Já tá pronta? Sim! Então, vamos nessa, ok? Vamos! Só falta um pouquinho! Ai, que falta de sorte! Amiguinhos, sabem o que é isso? Uma bolha! E isso? Uma moto! E esse aí? É o papai! Ai, amiguinhos, isso não tá fácil, viu? E sabem o que vamos fazer? Não percam! E é um, e é dois, e é... Ai, amiguinhos, o que é isso? Me ajudem! É uma tempestade! Tenho que dirigir essa moto aqui dentro! É uma bolha gigante! E preciso subir nela e depois começar a andar! Enfim, que comece o show! Bom, amiguinhos, estamos aqui, nesse show, dentro de uma enorme bolha mágica! E o desafio consiste em começar a andar e fazer essa bolha voar! Bom, não vai voar, mas sim, andar! Lá vou eu! Funciona! Não acredito! Cuidado, isso aqui é perigoso! Cuidado, cuidado, cuidado! Ah, tô conseguindo! Sim, sim, ai sim, 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 senhoras e senhores! Sejam bem-vindos ao concurso da bolha gigante! Vamos lá! Ai, não! Parece um rumpster! Ai, tô conseguindo! Ai, ai, eu vou bater! Ah, ah, ah! Bom, amiguinhos, olha só quem se animou pra entrar no show! Adivinha quem é? Vamos sentar, Adre, ok? Bate aqui, gatinha! Amiguinhos, isso ficou muito legal! Até a Adre entrou na bolha! Hum, bom, mamãe! Agora é a sua vez! Sim! Agora só falta um desafio! Acho que não tem alternativa! Vou ter que fazer o desafio da piscina! Ok, vamos! Ai, amiguinhos, tenho que passar por todas essas tábuas que estão ali, sem cair! E carregando as bolinhas! Ai, ai, ok! Vamos nessa! E não esquece, só tem um minuto! Vamos, Lala! Você consegue! Vamos lá! Não, não, não! Vamos, você consegue! Não, não, não! Ok, já tem um! E tem outro! Vamos lá! Vamos, Lala! Você consegue! Eu sei! Você vai conseguir! Mamãe! Lala! Cuidado pra não cair! Papai, eu te ajudo! Quero ir com você! Já peguei todos! Vamos, vamos! Já tenho os quatro! Falta pouco, Lala! Ai, não deixa a tábua, senão eu caio! Vamos! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Vamos! Só falta mais um pouquinho! Vamos lá! Vamos! Tá quase! Vai! Sim! Você conseguiu! E lembre-se, amiguinhos, não esqueça... De se inscrever, Tênis! E também dar o like! Sim! Nos vemos no próximo vídeo! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye!